Eu vou te dar umas dicas que valem ouro. Elas serão úteis quando você começar a se pendurar. Você vai perceber como a pele é importante na arte corpo bambu. Os movimentos terão resultados diferentes se a região do corpo em contato com o bambu estiver coberta por um tecido ou não. Observe nos próximos vídeos como isso influencia nos movimentos, principalmente nas curvas, nos ganchos. A primeira dica é muito importante. Certifique-se quando for subir no bambu de que não está com hidratante corporal, repelente ou qualquer coisa do gênero. Caso contrário, estes produtos vão lambuzar o bambu e sabotar a sua prática. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti